Oi gente, aqui é a Dinha e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Memotas. E galera, como vocês podem ver, hoje eu estou aqui sozinha. Na verdade, eu vou ficar sozinha durante algum tempo. O Lu não vai participar de alguns vídeos agora, nem das lives, gente. Podemos dizer que o Lu está tirando uma licença médica. Pra quem acompanha a gente há mais tempo ou acompanha em outras redes sociais, já... Ah, ele já falou no Twitter, algumas pessoas já sabem. O Lu, ele sofre depressão, né, gente? Ele faz tratamento, já faz alguns anos. Mas chega algum momento da vida que acaba sendo difícil fazer o próprio trabalho, assim, sabe? Principalmente como a gente trabalha com criação de conteúdo, em que ninguém quer ver, digamos assim, o conteúdo quando a pessoa está triste. Então, geralmente a gente... Pô, pode dizer, a gente veste uma máscara, né? Pra gravar vídeos e tudo mais. E vamos dizer que o Lu não está bem pra poder colocar máscaras, ou fingir que ele está bem, sendo que ele não está bem. É uma coisa um pouco mais complexa, assim, pra gente poder explicar em apenas alguns minutos aqui do começo do vídeo. Mas eu quero que vocês saibam que ele precisa desse tempo. Ele precisa se distanciar um pouco. Prenda ou não a carga de trabalhar com lives e trabalhar com vídeos. Às vezes acaba sendo um pouco pesada, principalmente uma pessoa que tem um problema mental como o Lu tem. Então, eu só peço a compreensão de vocês. Eu ficaria aqui durante um tempo, daria o meu melhor pra postar os vídeos e fazer as lives. Eu estou bem, caso alguém esteja se perguntando. Eu estou bem, gente. Digamos que eu estou bem na medida do possível, mas eu estou bem. E antes que pergunte, eu não sei quanto tempo ele vai ficar fora, gente. Nem ele mesmo sabe, vamos dizer assim. Mas, geralmente, quando vem essas coisas de fim de ano, e logo, logo já vem o aniversário dele também, é uma época do ano que ele já fica um pouco mais pra baixo mesmo. Então, eu não sei quanto tempo ele vai acabar ficando fora. Mas só peço que vocês não se preocupem. Ele vai tentar melhorar e ficar bem de novo. É isso, gente. Vamos para um novo episódio de Minecraft Detail. E, galera, como muitos de vocês sabem, essa série aqui, ela é uma mescla de lives e vídeos. Hoje, eu tenho uma missão muito importante a fazer. Mas, antes, eu quero mostrar algumas coisas que a gente fez em live. Como, por exemplo, o esqueleto do nosso futuro castelo na montanha. Sim, galera, nós teremos um baita de um castelo na montanha. Eu queria agradecer ao Lucas Mello, porque ele que nos ajudou a fazer esse esqueleto. Eu achei uma imagem, no caso, era um desenho. Eu não vou mostrar ainda, porque senão vocês vão tomar spoiler do nosso futuro castelo. Quando estiver pronto, eu mostro só pra vocês compararem como que ficou o nosso e como que era o original, digamos. E ele nos ajudou aqui fazendo esse esqueletão. E dá pra ter uma noção que vai ficar bem bacana, né? Mas, como vocês podem ver, é uma coisa que vai demorar um pouquinho pra fazer. Provavelmente, a gente vai fazer em live. Como a gente joga por muito tempo, vai ser muito mais fácil fazer em live. Então, você que acompanha essa live vai poder ver esse processo todo desse castelo sendo feito. Outra coisa que eu fiz aqui, gente, foi a minha famosa farm de mana com as ivorezinhas aqui do bonsai mod. Tá a pleno vapor, como vocês podem ver. Eu estou com meus quatro tanques aqui de mana cheia. E, provavelmente, eu vou usar pra fazer vidros. Principalmente pra usar aqui no castelo e alguns outros blocos legais aqui do Botânia pra deixar esse castelo bem daorão. E outra coisa, galera, temos um novo participante aqui da nossa série. O nome dele é Baixa Memória. E eu fiquei sabendo que, infelizmente, houve alguns roubos aqui em nossa casa. Eu não sei se vocês, acho que, não sei quando vocês viram isso aqui da última vez. Mas nas lives, galera, isso aqui estava muito cheio. Não estava muito cheio, isso aqui estava completamente cheio. Tipo, não dava nem pra colocar mais XP aqui. Como vocês podem ver, está pela metade. E eu fiquei sabendo ainda que o Cauê pegou a nossa XP e ainda morreu depois perdendo tudo. E também, eu fui dar uma olhada nos baús aqui, gente. E aqui no nosso bolo dos preciosos, está faltando dois espacinhos aqui. Eu não faço a mesma ideia do que foi pego aqui. Pode ser que tenha sido eu que tenha pego? Pode ser, não sei. Mas eu duvido muito, porque faz um tempo que eu não entro aqui. Então, não lembro de ter pego as coisas aqui, não, gente. Então, pode ser que a gente tenha sofido algum furto aqui e eu não sei do que. Então, qual que é a ideia, galera? Como vocês sabem, a gente... Ah, não faz todo mundo sabe, na verdade. É porque a gente falou isso na live. Mas a gente atualizou aqui o modpack. E a gente está com um mod chamado Security Craft. Quem lembra dele lá do Dois Reinos? Lá do Dois Reinos ele era útil, mas aqui ele será extremamente útil. Porque eu vou ter que esconder algumas coisas. Eu queria... Como eu não vou esperar o nosso castelo ficar pronto para poder fazer uma sala de baús. Então, eu vou fazer uma sala hoje de baús temporária. Só que ela terá que ser toda feita dentro do Security Craft para ninguém poder acessar. Ah, sim. Tem certas coisas aqui que eu não tenho problema de pegar, gente. Pegar uns blocos, pegar umas coisas assim. Mas pegar XP é um negócio que não é legal, velho. Pegar XP. E o cowboy nem pediu. Pegou minha XP e não pediu. Ainda morreu depois. Então, uma das coisas que vai ficar dentro da sala secreta. Sala secreta não, porque vai ficar bem na cara aqui para ver. Não vai dar muito para esconder. Mas a sala segura, digamos assim. Vai ter nossos tanques de XP para poder esconder lá. E também o baú de preciosos, hein? Que tem nossos minérios e tudo mais. Para caso alguém precise, que peça primeiro. Né? O que é esse cara aqui? Ah, gente. Para quem não lembra... Ah, porque é difícil. Mas quem acompanha as lives, galera, essa casa do Hobbit que a gente mora... Na verdade, ela era uma de um NPC, porque a gente chamava de Hobbit. E o Hobbit, quando a gente foi morar... No dia que a gente veio morar para cá, ele sumiu. Desapareceu totalmente. Eu estava andando, explorando um pouco para o lado do Cory ali. Ele surgiu. Ele estava ali meio machucado. Vamos fazer ver. Ele perdeu um pouco de vida. Mas ele estava andando. Não virou um zumbi nem nada. Muito incrível, velho. E era igualzinho o Hobbit. E a gente resgatou o Hobbit na última live. Esse cara aqui eu não conhecia. Esse cara aqui, na real, gente, é um... Esse cara aqui, gente, ele é um tipo um ladrão. Um canalha. Um tipo de villager. Eu não sei de que mod que é, velho. Mas é um villager safado aqui. Que ele... Essa troca aqui é mentirosa, tá? Provavelmente ele vai me dar alguma porcaria no lugar. Não vai me dar um bloco de esmeralda. Também que está, tipo, recebendo um esmeralda de desconto aqui, né? Mas ele não vai me dar isso. Eu acho que foi a Cherry que deixou isso aqui aqui. Porque o Lu deixou um igualzinho na casa dela. Enfim, o lugar escolhido foi exatamente aqui. Gente, do lado do nosso baú já protegido com senha. Esse baú protegido com senha aqui, gente. A senha é ridícula. Não tem problema vocês saberem, mas tem madeira. Uhul. Foi só pra testar, na verdade. Depois a gente vai trocar isso aqui. Então, antes de tudo, eu vou pegar e eu vou fazer uma escavocação aqui embaixo da casa. Não vou fazer uma coisa muito grande. Eu acho que vou fazer do tamanho dessa sala aqui mesmo. Porque eu acho que esse lugar aqui é temporário. Essa salinha segura, digamos assim. Eu vou colocar alguns baús lá também, porque não tem mais condições. Eu vou separar alguns baús aí. Porque, tipo, com o Carl Jung é fácil de carregar até o nosso castelo. Quando a gente tiver a sala certinha de baús lá. Que vai ser uma sala secreta. É muito mais legal. E vou pensando em tomar umas armadilhas que vai ser muito bacana. Mas aqui, quando a gente não usar mais essa sala de baús temporária. Dá pra fazer pras coisas do Be Weatman. Porque vai ficar na pedra. Aí não tem perigo de pegar fogo nas coisas. Não vai ser um trabalho de total período de tempo, digamos assim. Imagina que fosse demorar tanto tirar toda essa salinha aqui. Mas demorou um pouquinho. Pena que ela fez isso aqui em live, viu? Mas, gente, ó. Isso aqui é a sala. Ela vai ser 9x9. Ela tá parecendo um pouquinho maior. Mas é porque vou ter que colocar a parede de blocos de Secret Craft em tudo. No teto, no chão, aqui na parede. Então, vai dar uma diminuidinha. Eu meio que já escolhi os blocos que eu vou usar aqui. O que é um grande avanço para a minha pessoa. Porque eu sou péssima em escolher blocos. Então, vamos lá. Vai ser os blocos o quê? Que eu tenho mais, exatamente. Economia faz a gente escolher o bloco mais rápido. E os blocos que eu vou usar, em sua grande maioria, vai ser bloco de madeira de pinheiro e bloco de madeira de carvalho, gente. É o que realmente a gente mais tem aqui. E é engraçado que eu preciso fazer uma sala de baús. Eu tô com o meu ventre todo mundo lotado. Eu preciso me livrar de coisa aqui. Não tem espaço para eu simplesmente conseguir fazer o que eu preciso fazer. É angustiante. Mas antes, o que a gente tem que fazer são as ferramentas do Security Craft. Aquelas que fazem o negócio virar um bloco inquebrável por outra pessoa. Tem esse daqui, que é o nível 1, que é o mais fácil. Porque depois o bagulho fica... Mano... Mano, né? Caramba, né, velho? Acho que esse aqui nunca quebra, né? Eu tenho que fazer o Laser Block. Qual que é o Laser Block? Tá. Ok, não é tão difícil assim. E eu preciso fazer, claro, o Universal Block Remover. Caso eu coloque o bloco errado, né? Eu preciso de alguma forma remover ele. Então serão esses dois aparatos que serão feitos primeiro. Pronto, tá feito. E agora... Adoro esse negócio de fazer a receitinha automática, gente. Eu sei que vocês estão vendo aqui um bloco maravilhoso. Toda vez que eu venho nesse mod aqui, eu fico nesse bloco muito bonito aqui. Pena que ele é... Mano, muito ruim de fazer. Ele precisa de Cristal e de Prismarino pra fazer nove negocinho. Nove negocinho, você faz o quê? Dois blocos. Quem sabe o dia, quando a gente já é uma farm de Guardians aqui, né? Bem, a esperança nunca morre. Mas no momento dá pra ficar olhando ele aqui. Agora vamos fazer aqui o negócio de remover os Brago Lights. Aqui. E tá feito. Pronto. O principal tá feito. Agora eu fiz também aqui já escadinhas pra poder ficar subindo e descendo. Porque, né, ninguém merece ficar colocando bloco toda hora. Vamos ver aqui então mais ou menos como que vai ser o design da sala. A única coisa que me incomoda muito nesse mod é que ele, infelizmente, ele escurece muito os blocos. Assim é o que faz. Acho que era assim que fazia. Legal que eu não tenho como pegar ele, né? Ó, se vocês forem ver um do ladinho do outro, dá uma diferença. Esse aqui é o Minecraft normal e esse aqui é o do Security. Aqui na madeira eu não vi, né, no caso, muita diferença. Mas pra alguns blocos fica meio feio, viu? E tá ficando mais ou menos assim, galera. Esses espaços aqui vão ser espaços para pontos de luz, né? Porque é pouco que eu explico. Eu quero colocar um... Um glass. Um glass, o que é? É, um managlass aqui. Que ele emite luz e fica bem transparentinho, fica bem legal. E aqui na frente daí eu vou colocar então um vidro do Security Craft, né? Obviamente. Pra emitir luz aqui eu não preciso encher a sala de tocha, porque aí fica feio. Porque eu consigo colocar a escada aqui. Pra subir e descer. Isso que importa. E agora bora aqui fazer o chão. Eu vou fazer com... O bom é que ele tem slab aqui, velho. Eu vou fazer tudo slab, gente. Ah, meu Deus, só fiz muito slab e não vai... Ai, mãe. Fiz muito slab. Duvido que vai usar tudo isso. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, ó. Posso colocar por cima. Não. Estou fazendo o lado certo. Já que eu fiz mais slab do que eu realmente precisava, eu estou pensando seriamente em fazer o teto também, viu? Imagens de Dora. Mano, faltou um negocinho. Vou ter que fazer seis. Faz de um negocinho. Minecraft, que você faz isso com a gente? Ai. Tá saindo. Agora eu vou fazer, ó. O chão está pronto. Vou fazer o resto das paredes e colocar a luz. Pra vocês ver, vai ficar bem bacana. Agora, pra iluminar, eu vou fazer aqui os managlé, gente. Vou fazer doze. Que eu vou fazer pra economizar, né? Dar aquela economizada. Vou fazer painel. Não vai se vai dar certo, né? Isso se isso aqui for o suficiente, né? Eu não contei, vamos dizer assim, né? Mas olha... Ficou interessante. Opa, achei aquilo ali eu coloquei errado. O lado bom é que o managlé não quebra. Ah, não. Achei aquilo ali eu não fiz um furinho pra trás. Ah, tá explicado. Que saudade que eu tenho dos andames. Por que o cara do mole não colocou isso aqui? Meu Deus, como faz falta. Ih, faltou só dois. Ai, que ódio, velho. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou... Eu deixei fazendo um pouco mais de vidro lá. Agora eu vou colocar o vidro na frente, né? Porque não adianta nada fazer toda essa sala segura aqui. E poder acessar pelos buracos aí, né? Deixa eu testar uma coisa aqui. Ah, imaginei, não ia dar certo mesmo. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Eu acho que ele não transformando. Ele tá com tão pouco que ele não tá transformando. Transforma o quê? Um só? Gente, só. Eu quero acabar. Aí, ó. Só pra criar um quebra? Vai ficar assim pra sempre? Ah, aí você quebrava. Aqui tem como arrumar. Ai, agora eu não sei. E aí... Assim está ficando, gente. E iluminado. Eu acho que eu preferia se fosse bloco. Mas, né? Não estamos podendo. Ah, mas que engraçado. Sobrou dois certinho. Uai. Porque parece que o do humano eu tive que fazer mais. Então daria certinho pra fazer isso daqui. Só falta agora. Então, vai fazer o humano a glass mesmo. Nossa, alguma coisa muito estranha. Minha conta está errada. Agora, a gente vai colocar aqui só pra ficar bonitinho. Isso daqui. Que eu vou colocar os... Acho que eu vou deixar até um pouco mais aqui, ó. Separado assim. Pra colocar uns matos depois. Isso aqui, gente. Pra colocar o baú em cima. Só pra ficar bonitinho. Nossa, vai dar muito baú. Isso vai. Agora eu vou encher aqui de baú só pra dar de exemplo. Eu não vou arrumar agora, gente, os baús. Porque, né... Vou fazer acho que na live hoje. Na live de hoje eu faço. Mas vai ficar... Ah, mas que pena. Se eu fizesse o baú do Iron Chess, aquele baú, né? Que presta. Ficaria bem melhor, né? Porque daí ele ficaria um por um e caberia mais aqui. Mas vai ser assim, gente. A nossa... A minha pequena sala de baús temporária. Que ficou muito bacana pra ser temporária até, viu? Acho que vai ficar... Vai ter uma sala de baús aqui na casa da bruxa. Porque essa casa do Robert aqui, na verdade, vai ser a casa da bruxa também. Então, a sala ficou assim. Agora a gente tem que ir pra parte da segurança. Essa aqui, né? Porque, nossa, eu fiz todo o negócio aqui pra deixar um buraco aqui aberto. Pera, calma. Vamos resolver isso agora. E para isso eu preciso fazer esse frame. Preciso fazer isso daqui. E preciso fazer isso daqui. Dá pra ser de ferro. E eu... Temos o total... Acho que eu deixei ferro fazendo em algum lugar aqui da casa. Mas eu não sei se vai ser... Não, não vai ser o suficiente. Eu acho que não vai ser o suficiente. Vamos ver. É, só não deu pra fazer isso daqui. Mas de boa. Tem ferro na mina. E aqui está ela. A trepe... Nossa, tô sem espaço de novo. Velho... Meu Deus, vou jogar isso aqui fora. Tem um bloquinho ali só. Agora sim a sala vai ficar de fato segura. Eu espero, né, mano? Porque essas coisas do... Security Craft, eu sempre fico na cabeça pensando que eu deixei algum espacinho faltando. Que alguém pode passar. Mas também, né? Manta aqui... Vai ser meu trabalho. Se a pessoa conseguir passar, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Então a gente coloca aqui. Aí coloca... Esse bagulhinho aqui do ladinho. Coloca o que pede. Peraí que eu vou colocar a minha senha agora e ninguém pode ver. Agora a pergunta não quer calar, né? Se eu consigo acessar. Peraí, eu vou colocar a minha senha e ninguém pode ver. Enfim, gente. Está pronto aqui a sala segura. Mano, demorou muito pra essa sala. Que velho do céu. Por isso que a gente faz live, velho. Galera, então lembrando. Hoje vai ter live de Minecraft Eterno às 3 da tarde. Na nossa página do Facebook. Lembrando esse negócio aqui. Caramba, fazer uma salinha dessa demora duas horas. Minecraft, isso é demorado. Enfim, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui seu like super lá com a minha mão. E a gente se vê no próximo vídeo. E fui! E a gente se vê no próximo vídeo.